Música Olá, a todos nós que gostam de você, de fundo do meu coração. Este ano é um ano de grande desafio. Como eu estou a falar em 2017, é ano de cabo verde sem plástico. A mim queria parecer um cabo verde vegetariano. Por isso, este ano de osso e de cor de rosa. E não gostam de você dele, o amor de nós é apaixonado. Já ouviu falar na festa para amigos? Pois é, todas as sextas o Sirius no Mindelo promove a festa de amizade. E nós estivemos lá. Música Sabe o que é a cesta para amigos? Criou-la Magazine para descobrir aqui no Sirius. Música Olá, Nuno. Bem explicando onde é que surge esse conceito cesta para amigos. Bom, a cesta para amigos surgia a partir de convite com motivo de Hotel Porto Grande B3B na Clube Sirius. Era preciso me trazer meus amigos para Sirius. Então, até discutir conceitos e tentar espiar noites a que estava a poder fazer sucesso no São Santos. Não resolveu, por que não, apostar nos nossos amigos. Muita-te chamar meus amigos, meus funcionários te chamar seus amigos. Tudo de debaixo de chamar amigos até não surgiu quase qualquer gringo assim, ele é forte, na sexta-feira. Sexta para amigos verá... É um fenómeno das sextas-feiras. Música E nós somos amigos, não é? Criou-la Magazine. É. Convidado número um para sexta para amigos. Música Como Cabo Verde e São Vicente da Terra de Mulher Bonita, não tenho a nossa linda modelo Saire. Quem sabe me perguntar, por que é que trazemos ali na sexta de amigos? Por que é que trazemos ali na sexta de amigos? Foi a minha amiga Sandra e todas as minhas amigas de lá dentro. Exatamente, já que é a sexta de amigos, me tem direito a minha amiga também, não é? Música Então, muito aconselho a todas as pessoas lá na casa, bem para a sexta de amigos, não é? Sim, aconselho-lhe assim, que é um ambiente agradável. Música Te aconselhares bem tudo sexta, a melhor lugar para bem tudo sexta é ali na Sirius. Música Música